Boa tarde, pessoal. Tô indo aqui levar as plantas da minha amiga que ganhou no sorteio. Mas colega de trabalho, hoje ela não trabalha mais comigo, mas eu tô indo. Quando eu falo que o frete é grátis, gente, é grátis mesmo, porque eu estou aqui. Ela veio me buscar até, porque senão eu não ia encontrar, o GPS não pegava. E olha aqui, chegando na casa dela, quando eu falo que a entrega é grátis, é grátis mesmo, gente. Não importa se é aqui na cidade. Gente, chegamos aqui, ó, gente, na casinha dela. Vamos ver, eu vou até encostar o carro mesmo, vou colocar o mais dentinho possível. Olha aí. Quando eu falo, gente, que é frete grátis, é frete grátis mesmo. Aqui, vim deixar as plantas da minha amiga. Olha aqui, todas aqui, né, aqui já as plantinhas dela. Pega aqui, Yuri, vamos entregar. E vou aproveitar e vou mostrar. Ela fez uma trocazinha, que tinha algumas que ela já tinha, né? Olha aí. Isso que é a entrega, gente. A viagem daquelas, olha aí. Foi feita a troca daquelas duas, dessa daqui e da outra. Essa daqui você vai saber na hora que eu deixei por surpresa. Surpresa. E aí, gostou do... Amei. Tá, e eu quero mostrar as suas plantinhas, que eu já percebi que é ali, né? Já, você tem todo um geralzinho. Deixa eu mostrar aqui as plantinhas dela. Gente, mas tá toda, toda aqui. Olha aqui, quando eu falei que ela já tinha, ó. Ela tinha mesmo, ó. Aí ela trocou. Ai, você tem ela duas... Ah, não, essa daqui é a mana rosa. Gente, essa daqui é a mana rosa. Ela é muito linda. Essa daqui você falou, né? Que tratou dela um tempão, né? E olha aí, que gracinha, meu Deus. Tá aqui, olha que cor maravilhosa. E aí, vamos colocar aqui as bichinhas. Não, que cristata linda, Jásia. Meu Deus do céu, eu ainda não tinha visto. Essa daqui também veio lá de casa, né? Veio. Olha aí, que coisa mais linda. Essa outra de lá também é. Ó, essa daqui também. E essa daqui deu um... Dobrada. Veio da onde? Olha que coisa mais linda. E ela deu, além de buquê, dobrada. Dobrada. Ah, cristata, além de buquê, gente, ainda veio dobrada. Por isso que é gostoso a gente vir na casa das pessoas. Olha aqui as criatividades. Eu ainda não fiz. Na minha. Ainda não fiz. Olha que coisinha mais linda, gente. E aqui, nossa, que mudinha é essa? Você fez a poda. E ela tá parecendo que é daquelas que demoram um pouquinho a desenvolver, não é? E essa daqui é aquela buquê. A Eve 118. Eu também conheço. Eve 118. E essa daqui é qual? Aquela rosa, né? É uma rosinha? Isso, ela é rosinha. Deu podridão aqui, foi? Olha aí, gente. É um passeio, uma viagem e ver as plantinhas das pessoas. Nossa! Essa sua aqui é uma pendente, amiga. Olha que coisa mais linda! Olha como que tá! Meu Deus! Essa daqui é uma pendente, gente. Olha aqui as folhinhas. É uma pendente linda. E olha só. Ela é de galho, né? Ela forma um lindo caldex do mesmo jeito. Porque a pendente, ela tem os caldex muito lindos, gente. Muito lindo mesmo. E ela tá cheia aqui dos cactos, né, gente? Olha que gracinha esse cacto. Essa daqui é um amendoim, né? Essa daqui é muito linda. Olha o rabo de macaco. Olha aqui, a inspiração, gente, dos meus vídeos. Aqui três não deram certo. Não deu certo? Aí você vem aqui, vai cortando e vai fazendo novamente. Mas um deu certo, vocês estão vendo? Inspiração. Amei, amiga. Muito lindo mesmo. Eu tô apaixonada. A minha parou de florir dessa daqui. A mana rosa, gente, vocês já conhecem no meu canal. Né? Muito linda a mana rosa. Lindíssima. Ah, meu Deus do céu. E eu achando... Não, gente. Deixa eu só voltar bem aqui e tentar focar esse celular. Porque eu não sei mexer nesse bichinho. Vou devagarzinho, porque ele é bem devagar pra pegar. Olha aqui, gente. Eu ali achando. Olha o carro de som. Meu Deus. E eu ali achando que era as plantinhas ali do balcão. Como que fala aquela escadinha ali? Ó, a escadinha dela. Eu não sei o nome, gente. Vocês sabem que eu não sei. Eu não vou caçar um nome pra isso. Olha que lindo. Essa veio da minha casa também, que eu conheço. Essa daqui foi a primeirinha que você comprou de mim. Essa foi a primeira. Gente, eu tô ainda acostumando com esse celular, com esse negócio de focar. E ele é lerdo, assim, às vezes, pra focar. Mas quando foca, que linda, amiga. Essa daqui foi aquela primeirinha que você comprou de mim. Ai, tá aqui, ó. De sainha e tudo, protegendo. Olha. Nossa. Gente, saiu lá de casa essa planta. Olha que linda. Já tem alguns anos, né, amiga? Olha que coisa mais linda. Ai, que fofa. Deixa eu tampar a sainha da moça aqui, gente. E olha aqui. Essa daqui é a Minovo dobrada, né? Essa daqui é a Minovo dobrada. Deixa eu abrir a florzinha. Olha que coisinha mais linda, gente. Eu vou... Não aguentei, gente. Eu tive que mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu focar. Aqui. É, tô querendo quebrar as pontinhas da minha... Olha aqui. Tô tentando focar, gente. Mas o celular não tá colaborando, não. Olha aí. Que coisinha mais linda que é essa M9 dobrada. E eu encantada, né? Porque a minha tá sem flores. Eu cortei. Olha o tamanho dessa, gente. Meu Deus, amiga do céu. Olha que coisa mais linda. Toda, toda florida. Ela é muito linda. Olha o tamanho dessa flor. Apaixonada por rosa do deserto também. Vem aqui. Essa é buquê. Essa é uma buquê, Jazia. Olha que coisa mais linda. É uma buquê. Linda. Olha. Ai, não acredito, gente. Essa é a look pink. Aí você deixou os galhinhos dela e veio rosinha combinando. Nossa. Olha como tá linda, gente. Essa daqui é a look pink. Também veio lá de casa, do começo dos meus enxertos ainda. Olha que coisa mais linda que é a look pink. Nossa. E essa daqui é... Já viu a florzinha dela? Não. Olha que exagero, gente do céu. Ai, eu vou ter um trem. Miga, me vende essa planta. Olha que coisa mais linda. Veio da onde? Rosa terapia. Ai. É do início mesmo do cultivo. Olha que linda, gente. Olha que... Parece aquela que tem um buraquinho. Veio lá de casa. Gente, por que que saiu várias cristatas? Tem a Fran também, que tem uma cristata. Todas saíram lá do meu quintal. Das minhas polinizações. Meu Deus. Essa é linda. Olha o buquê. Isso que é buquê de cristata, gente. Nossa. Eu estou babando. Eu estou apaixonada. Apaixonada. Eu nunca tinha visto desse jeito, não. A minha é bonita, mas a sua é linda também. Ai, meu Deus. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, olha, então eu estou machucando. Estou com cuidado. E ela é branca, né? É branca? Já abriu? Não. Nunca abriu, né? Nossa. Olha a quantidade, gente. Isso aqui é um absurdo. Olha essa outra aqui, rosa, linda. Olha aqui. Todas de sainha. Tem que subir mais essa sainha dessa moça aqui, viu? Eu vou levantar, pode? Se não puder. Eu já estou levantando. Ai, que coisa mais linda. E de saia. A sainha foi depois da... Que queimou aqui, não foi? Aí você colocou a sainha. Meu Deus. Olha essa outra aqui. Olha essa de semente, gente. Suas sementes também. Da minha sementes, eu creio que ela é filha sabe de quem, né? Da LM5. Eu tenho quase certeza que é da LM5. Olha. Ai, deixa eu pegar. Deixa eu ver se eu pego. O solzinho está batendo. Deixa eu ver se eu pego. Olha que linda. Ela é filha da... Ela é... É a primeira flor, não é? Tentou aqui, mas não abriu. Abriu? A primeira. A primeira. Você viu? Que ela tem mais uma camada lá dentro. Tem. Olha aqui, ó. Ela tem mais uma camada. Ela é muito linda. Ai, eu estou encantada, viu? É bom quando a gente vem na casa da pessoa e vê o resultado das nossas filhotas que saiu lá de casa. Olha que linda. Meu Deus do céu. Coisa mais linda. Então é isso, gente. Tem mais uma. Ai, não. Olha que luxo, gente. Gente, meu Deus. Olha que coisa mais linda. É uma buquê. É uma buquê? Ela parece demais uma buquê. Olha que coisa mais linda. Como se fala? Olha a penca de flores. Ai, meu Deus. Gente, quando quiser uma visitinha, só me chama que eu vou lá. Eu vou lá, vou mostrar suas plantinhas e vou babar também. São lindas. Meu Deus. Eu uso muitas flores. É muitas. Eu estou precisando de uma quantidade dessa de flores lá em casa. Olha que maravilha. Aqui a Look Pink. Linda. A Look Pink gosta de um ácaro. Ela está sem folhas, né? Ela gosta de um ácaro. Olha como que está essa daqui. Muito linda, gente. Então é isso. É a entrega das plantinhas. Vamos pôr as plantinhas lá, Jásano? A entrega das plantinhas, né? Aqui. Isso é um balcão? Uma escada? Não sei. Ai, meu... É arquibancada. Isso. Ela encontrou o nome. Certinho. Como você falou que tinha aquelas duas. Aí você falou dessa daqui, né? Que queria trocar. Aí eu troquei com você, que você disse que vai dar para sua mãe. Aí tem a outra. A R19, que você disse que tinha. Eu trouxe, sabe quem? Porque eu sei que você gosta de rosa, de cores claras também. Eu trouxe a Patuma. Você conhece a Patuma? Trouxe a Patuma para você. Olha aí. Colocando aqui as novas filhotas. Ainda tem mais, né? E eu aqui. De olho, gente. Eu estou de olho nessa cristata. Mas eu babei. Foi na cristata dela, gente. Olha aqui. Aí eu coloquei a Patuma. Essa daí é a caleidoscópio. Está abrindo. Também. Olha aqui. Ela já está assopando. Aprendeu comigo. Aprendendo coisa errada. Olha aqui. A caleidoscópio. Então é isso. Está aqui. Quando o frete é grátis, é grátis mesmo, gente. Olha, abrindo. Entrega onde que tiver de entregar. Eu acho que são uns 40 quilômetros. 40 para vir, 40 para voltar. Mas vim e trazei. Né? Gente, então era isso. Um grande abraço. Fica de olho que logo eu vou soltar outro link. De outra rifa, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.